Música Rapaziada, esse vídeo vai ser muito rápido porque meu Uber chegou Caralho, você pediu quantos Uber? É porque eu tenho que ter escolta, porque eu sou muito famoso, muito importante Esse aqui é o segurança da saúde, o último Agora sim rapaziada, isso é Avenida Europa, estamos aqui mais um dia trazendo conteúdo pra vocês Todo dia a gente posta pelo menos um vídeo aqui da Avenida Europa Deixa aquele likezinho de tetra se você acredita na sua sorte e tá precisando de dinheiro De graça, sem fazer esforço, sem nada, é só concorrer Primeiro link na descrição ou vai nesse Instagram aqui E mano, me ajuda a chegar a 200 mil seguidores Falta pouquinho velho, falta pouquinho Só você se inscrever vai ajudar pra caralho Agora, vamos lá curtir os carros Que carro é esse? São Corvettes, não são? Obrigado Não, não é? O que é isso? Opa! Esse palio está forte, né? Esse é o cara! Opa! 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 Aquele carro que passou agora é um Royce Royce, não era? Eu não sei o que tem de carro de luxo, eu gosto de carro um Ford. Aí, está com a temática do carro do Brian. Opa! 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 É idiota, né? O velho passou aqui, eu estava filmando a Porsche, ele, tudo roubado. Inveja, né, pai? Você vê, né, roubado, carai! Opa! 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 Caralho, mano! O cara deu uns pipocos na frente de duas táticas, cuzão! Esse tem culhão! Tem culhão! Fechamos a polícia! Fechamos a polícia, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! Tchau, tchau. Vai sair, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Opa! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que deselegante! Essa cor eu nunca vi! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL